Aí pessoal Tá pegando fogo, o carro vem aqui na praça Rio Branco Deixa eu virar um pouquinho aqui nesse momento Recorta cola a sério, o que foi que aconteceu aí mais ou menos? Aconteceu o que aí, Faguz? Chega passando, tem um fogo no carro, aí vai não ver O pessoal jogando água aqui, ó Olha, olha aqui embaixo, tá tendo fogo embaixo ou não? Tem fogo aí ainda? Tem fogo aí, tem fogo Ele tava parado, o carro tava parado? De quem é o carro? De quem é o carro? O dono tá parado? Não O dono chegou ou não? Não, vai O dono é esse? No proprietário Vem de onde é aí Olha, é de Jacobina Jacobina Tá aí Tava parado aqui e começou O fogo, a gente não sabe se foi lá na frente Não, começou na frente Começou na frente De onde é? Alguém aqui, ó Vag, onde é? Deixa ele ver aqui de onde é É de quem o carro? Tem o nome aqui do pessoal É de alguém aqui É de cadeirante? É cadeirante especial? O dono? É especial, é Tá aí, pessoal Tá aí, a informação que o carro é de um cadeirante O pessoal do S não tem Aqui nesse momento Tentando aí Tu acha que foi o queimar? Acho mais ou menos Isso aí a fiação Começa pela bateria Pela bateria? É, isso aí começou pela bateria O circuito elétrico dele Aí o fogo vai tomar conta do que tiver de plástico Ele sai Se o pessoal não chegasse rápido aí Aí tinha queimado tudo Talvez até o outro vizinho ali Tinha queimado Esse tá ali vizinho Com certeza o fogo ia passar pra lá Ia passar Está jogando água aqui ainda Deixa eu ver O proprietário já tá por aí Já é o proprietário do carro? É cadeirante ele Ele fica Tem um comprovante É Aguardar aí nesse momento Tá vendo o dono chega O carro disse provavelmente Graças a Deus Deve estar no seguro É daqui de Jacobina É Jacobina É Jacobina Aí Olha aqui Vai, obrigado meu irmão Daí É só o da farmácia aí Ficou Depois pode mandar Que a gente recarrega É vai Fala um pouquinho Manda pra mim lá Manda pra mim Secretário Fala um pouquinho A respeito da situação O que aconteceu Mais ou menos? Aí chegou aqui O fogo já tava Já tinha começado Já tinha começado Já Aí o pessoal E aí você abriu o capô aí Tentou abrir o vinho Deve quebrar Olha aí Tá chegando esse momento Bombeiros Bombeiros chegando aí Em esse momento Não vai acontecer um incidente Pegou ainda? Um pouquinho Tá aí, o pessoal chegou aqui Mas já tinha controlado Já aqui o fogo já Bombeiro militar chegando aqui no local Vamos bater uma água, vamos bater uma água Tá aí